Mendonco O 들otou! Onde está o barato? Onde está o barato? Em 20! A gente começa a amarrar a porta! É eee! É andando fora! É andando fora! É andando em 50 segundos! É andando para o seu barato! É... Seu barato! Começa a entrar na sala! É andando fora! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado.